Goiás registra quase 72 mil devedores do Simples Nacional e quem não regularizar a situação pode ser excluído dia 1º de janeiro. Quem faz esse alerta é o Conselho Regional de Contabilidade e eu converso agora com a presidente da entidade, Sucena Rúmel. Bom dia, Sucena. Vamos explicar primeiro o que deve acontecer a partir de janeiro para quem não procurar resolver a situação. Bom dia. Bom dia. A Receita Federal notificou todas as empresas do Simples Nacional que estão com alguma pendência, seja financeira ou seja de atualização de cadastro ou algum impeditivo sobre a questão do Simples Nacional. Então as empresas a partir do momento que elas são notificadas, elas têm um prazo de regularização porque senão a partir de 1º de janeiro elas saem desse regime simplificado e consequentemente vão pagar mais impostos. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quais são os prejuízos para quem deixar o Simples? Um grande exemplo é um microempreendedor individual que ele paga uma taxa fixa variando aí de 71 a 72 reais e automaticamente ele vai para o regime do Simples Nacional que ele acaba pagando aí no mínimo 4% do seu faturamento. Eu dou um exemplo bem simples. Uma pessoa que fatura em torno de 3 mil reais, ela sai de 70 para começar a pagar 300. Então assim, é um valor dependendo do seu faturamento ou da sua empresa, o valor é bem alto. Se a pessoa sair do Simples, ou seja, se ela for excluída? Isso, se ela for excluída. Uma pessoa que já está no regime do Simples Nacional e que não é MEI, ela sai aí de uma faixa de 4% a 8% para começar a pagar 16%. Então a importância das empresas se regularizarem e principalmente buscar a ajuda de um profissional, porque dependendo da dívida, ela não consegue fazer o parcelamento sozinha. Essa dívida pode estar na Procuradoria Geral da Fazenda, essa dívida pode ter sido já enviada para o município. Então é preciso olhar todas as situações para que ela fique em dia e a partir de janeiro ela continue usufruindo desse benefício que é o Simples Nacional. O correto que todo mundo espera, e você também, é que essas empresas tenham um contador, né? Alguém que vai informar ali para a pessoa, ó, está devendo, tem alguma coisa errada, vamos regularizar. Mas se não tem, como é que a pessoa fica sabendo se tem alguma coisa em atrasa, algum débito que está pendente? Ela pode fazer a consulta, se for o MEI, pelo portal do empreendedor, ou se for uma empresa do Simples, aí realmente é um pouco mais complicado, ela precisa ter um contador para verificar. O grande problema, a grande questão é porque o microempreendedor, às vezes, ao se formalizar, ele esquece mensalmente de tirar a sua taxa. Então, esse é o grande quesito que a informação da Receita hoje soma uma dívida de mais de 26 milhões. Pois é, e é uma taxa tão baratinha, né? Mas que se você for se esquecendo ali mês, após mês, às vezes paga um, esquece três, no final vira um problemão. Obrigada, viu, pelas informações, com certeza eu trouxe um alerta importante aí para todo mundo. Bom dia, viu? Nós que agradecemos e o Conselho Regional de Contabilidade, os profissionais da contabilidade estão sempre à disposição para ajudar e servir a toda a sociedade. Excelente, obrigada. Tchau, tchau.